Vale Rural, oferecimento Leite Cooper, o alicerce da vida. Muito bom dia para você, que já votou e elegeu o seu candidato. Resta agora cobrar suas ações em benefício ao homem do campo. E falando em coisas do campo, veja os nossos assuntos de hoje. Dicas para você não deixar um pé de laranja virar limão. A boa farinha de mandioca ainda é aquela feita na roça. Em Paraibuna, a estação de piscicultura começa a multiplicação de peixes. Você vai conhecer hoje a vaca que ganhou o prêmio Miss Vale do Paraíba. A beleza e a graça dos cães da raça Pundle. E você vai ver ainda uma dubla de Paraibuna, Telmo e Douglas. Fique com a gente. Nessa estrada que leva ao futuro E ao passado que ainda está lá Se chega a um vale de riqueza De crença de gente de todo lugar É festa, alegria do povo Força e raça para trabalhar Plantando e colhendo a história Criando o futuro do nosso lugar Chão é forte, terra é encampada E as águas vem a ressoar A beleza de ser natural Esse é o vale rural Em Guaratinguetá, a sétima exposição de gado holandês do Vale do Paraíba Premiou os melhores animais da região A sétima exposição de gado holandês do Vale do Paraíba Foi realizada no Parque de Exposições de Guaratinguetá Sobre o comando do núcleo regional de gado holandês O evento, que acontece anualmente Tem como objetivo conhecer as melhores vacas leiteiras E os melhores criadores da região do Vale do Paraíba Este ano, estiveram presentes 22 criadores de 12 municípios Com 161 animais Entre bezerras, novilhas, vacas e machos Para selecionar os campeões A organização trouxe o juiz do Canadá Durante o julgamento E o kio foi rigoroso na seleção Observando cada item na formação corporal do animal Um detalhe que o juiz dava muita importância É em relação ao aparelho mamário de cada matriz Como que o senhor vê a importância do Uber em uma vaca holandesa E qual seria o Uber ideal? Como você vê a importância do Uber em uma vaca holandesa O que é o Uber ideal para você? Bem, nós estamos procurando Uber É muito importante Porque o ure vem da Uber Então, isso significa que é muito importante Para o Uber Nós estamos procurando um bom Uber Um atingimento Para o Uber Um atingimento para o Uber Nós gostamos de ver O bom Uber é muito importante O que significa que o ure vem da Uber Produce do Uber É o que estamos falando Ele vê a importância primordial no Uber No sistema mamário Porque é daí que é produzido o leite E no Uber ele vê as inserções anteriores do Uber E as inserções posteriores do Uber Como o ponto mais importante para ele analisar o Uber Durante dois dias Os animais foram desfilando aos olhos do juiz E dos criadores presentes Um momento tão esperado pelos criadores É quando acontece a escolha da grande campeã As vencedoras de cada categoria Desfilam perante o juiz Formando o que eles chamam de a grande roda As dez vacas finalistas Foram sendo observadas atentamente pelo juiz A qualidade dos animais Fez com que ele separasse cinco matrizes De mais destaque Escolhendo então as vencedoras E a grande campeã da exposição Foi Sebeli Da fazenda Morro Agudo de Pinamonhangaba O melhor expositor Foi Luiz Carlos Pinto de Cruzeiro E o melhor criador da exposição Foi Peridiano Tavares Filho Associado da Cooper em São José dos Campos Vem mais um prêmio de melhor criador O que representa isso com a sua profissão De produtor de leite? Isso melhora sempre a imagem da fazenda Junto à raça holandesa Isso é o mais importante É o nosso objetivo Sempre criar os melhores animais Com grande produção de leite E estamos conseguindo os nossos resultados Nossos objetivos estão sendo alcançados Vem, que conselho você daria Para uma pessoa que quer aprimorar A criação de gado holandês? É, deve ter sempre uma boa instalação Instalações melhores possíveis Um bom manejo E acima de tudo O que é o mais importante da raça É ter bons pedigres Ter boas famílias Que possam produzir grandes quantidades de leite Sempre esse é o objetivo A produção de leite cada vez maior Qual o balanço que o senhor pode fazer à disposição? Melhor possível Porque nessa conjuntura de hoje Se junta esse volume de animal Principalmente no Vale do Paraíba Que está virando o Vale Industrial E esse rebanho representa apenas Rebanho ligado ao núcleo aqui do Vale do Paraíba São 161 reis Com 22 expositores Isso é uma grande vitória Para a classe dos criadores do gado holandês E para você que não entende muito do assunto Boita explica as qualidades de uma vaca campeã Em primeiro lugar Ela tem que ser uma reis bonita Bonita como? Como se fosse uma miss Você olha o animal O animal agrada a você Agora em termos de vaca de leite O importante é a conformação de uberi Você vê que ela tem uma inserção bem alta Então o que ela representa? Por mais vários partos que ela possa ter Esse uberi não fica arriada Então você vê a fixação dianteira Entendendo? Então o animal que agrada Essa inserção também é uma linha reta Não é anca elevada Entendendo? E você vê a linha do dorso Todo esse conjunto É que leva uma vaca ideal Uma vaca campeã E essa por exemplo Deve estar com De quarta a quinta cria Isso representa de sete a oito anos de idade E cada cria que vê Uma vaca que deve produzir Mais de dez mil quilos Numa lactação Dez mil quilos representa Vinte vezes O peso corporal do animal Em trezentos ou trezentos e sessenta e cinco dias Então você imagina O quanto que ela tem que eliminar De volume de leite em quatro tetas Essa é uma vaca ideal E agora chegou a hora da viola A dupla é de pá e buna Patrocínio Chocerega Amado de Jacareí Na Via Dutra Quilômetro 161 O melhor rodízio gaúcho Calme Douglas cantando Caçador de Corações As vezes me pergunto sozinho Pensando em você Que faz a saudade do meu peito Que ele não te vê Eu saio em que a multidão De uma rua qualquer Eu vi de encontrar o seu rosto Em outra mulher Mas nada que o Deus É igual a você Não sinto com os outros O mesmo prazer Tá sempre voltando Alguma coisa Pra me completar Por isso que eu digo Pensando em as luzes O jeito que era Durante e depois O cheiro gostoso de amor Sou do ar Cadê você Onde foi que se escondeu Em você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você Que não vivo ou te amei Por você eu me contei Caçador de Corações Acesse me pergunto sozinho Pensando em você Que faz a saudade do meu peito Que ele não te vê Eu saio em que a multidão De uma rua qualquer Eu vi de encontrar o seu rosto Em outra mulher Mas nada que o Deus É igual a você Não sinto com os outros O mesmo prazer Tá sempre voltando Uma coisa Pra me completar Por isso que eu fico Pensando em as luzes O jeito que era Durante e depois O cheiro gostoso de amor Sou do ar Cadê você Onde foi que se escondeu Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você Que não vivo ou te amei Com você eu me contei Caçador de Corações E depois dos comerciais Telmo e Douglas Voltam com mais uma música E você vai ver ainda Um cachorro Que é um verdadeiro companheiro E por que aquele pé de laranja Que você plantou Virou limão Voltando já já A raça Poodle É o nosso destaque de hoje Veja agora Algumas informações Sobre este cão A raça Poodle Surgiu há mais de seis séculos Na Inglaterra Fixando-se na França Como uma raça De animais caçadores E pescadores Com o tempo Por causa de sua pelagem O Poodle Foi se transformando Em um cão de estimação Eu estou aqui com a Fátima Que é uma das criadoras De Poodle Aqui em Taubaté Fátima O que você poderia dizer Para as pessoas Que querem criar a raça Poodle Olha eu acho que o Poodle É o melhor cão Para ser criado Pelas crianças Ele é um animal Assim muito dócil Muito calmo E muito inteligente Na realidade As pessoas Vêm até mim Para comprar sempre um Poodle Para dar de presente Para a criança Mas no fim Acaba ficando Para os pais mesmo Porque ele é tão inteligente A ponto de você Deixar dentro de casa E ouvir Entender E fazer tudo O que se pede Para ele Com uma pelagem Cresca e cacheada A raça Poodle Tem quatro variedades Dói Anão Médio E grande Suas cores São sólidas Sem sombras Ou manchas As mais comuns São o preto Branco Marrom E o cinza A estatura média De um Poodle Adulto É 26 centímetros Com um peso De 3 quilos Fátima Que tipo de cuidado Que você tem Com o pelo Do Poodle Olha O Poodle É um cachorro Muito fácil Assim De ser cuidada A pelagem dele Mas nós usamos Assim O sabonete Dove Até muitas madames Usam no rosto Para esticar a pele E tudo Mas pelo contrário O Dove É uma propaganda Assim maravilhosa Para o pelo Do animal Não só para o Poodle Para outras raças Também Mas em especial Para o Poodle Porque deixa um brilho Maravilhoso No pelo E nós usamos Também o creme Limão Marina Para dar também Esse brilho bonito Que dá De repente Aquela muda Que você plantou Esperando uma saborosa Laranja Acabou produzindo Limão Veja agora Algumas dicas Para evitar Que isso aconteça No seu pomar Na primavera É importante Nós observarmos A desbrota No pomar Todos os brotinhos Que nasceram no caule Devem ser removidos Para a gente evitar A morte da muda Ou seja Da laranja escolhida E o nascimento Do limão cravo Limão rosa Que é usado Normalmente Como porta enxerga Então há casos De pessoas Que compram Uma muda de laranja pera E depois alegam Que a muda de laranja pera Não era de laranja pera Era sim de limão rosa Ou de limão cravo E isso muitas vezes Ocorre em função Da brotação Que é deixada E o limão cravo Por ser bem mais agressivo Ele mata a laranja pera E no lugar Pira o limão cravo Se a desbrota Não for feita Na primavera Ou periodicamente Vai acontecer Isso aqui Esses brotos Mal localizados Prejudicando a planta Então nós vamos ter Que fazer isso agora Usando tesoura e serrote Que é uma tarefa Bem mais trabalhosa Não for feita Quando o corte for maior que a grossura de um dedo, nós devemos passar latex branco, latex tinta de parede branca, para impermeabilizar o local do corte, para evitar a instalação de doenças. Então este é um bom exemplo de uma muda de laranja que não foi desgastada e virou um produtivo pé de limão cravo ou limão rosa sem qualquer valor comercial. E mais uma vez conosco, a dubla de Paribuna, Thelma e Douglas, da Procínio de Chocaria Gramado de Jacareína, Via Dutra, no quilômetro 161, cantando um clássico da música sertaneja, O Menino da Porteira. Toda vez que eu viajava pela estrada, deu um fim, de longe eu amestava a figura de um menino, recorria a minha porteira, depois vinha me pedindo, ó que o pernante seu moço quebra e fica, eu vim. Quando a goiada passava, de a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda e ele saia pulando, obrigado, goiadeiro, que Deus vai me acompanhando, daquele setão afora, meu pernante ia tocando. No caminho desta vida, muita espinha eu encontrei, mas tem um campo mais fundo do que isso que eu passei, na minha reje de volta qualquer coisa eu despei, tendo a porteira fechada, eu me vi, meu anispeio, Abrei do meu cavalo, no ranchinho, ouvei a chama, vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão, foi a ver o meio tarde, veja a cruz do estradão, quem matou meu filhinho foi um boi sem coração. A pravanda do rupino, levando o gado selvagem, quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem, o seu olhinho tão triste, mas parece uma mensagem, daquele rosto brigueiro, desejando-me uma viagem, A cruz do estradão, do pensamento não sai, eu já fiz o juramento, que não esqueço jamais, nem que o meu gado estore, que eu preciso ir atrás, nesse pedaço de chão, o ferrão que eu não toco mais. E no próximo domingo, canta aqui, do romântico de Catapava, e você que canta a música sertaneja raiz, a música sertaneja raiz, a música regional, e quer cantar aqui, entre em contato comigo pelo telefone 013-651-7728. E daqui a pouco, você vai conhecer um lugar que só se cria peixes, e um bairro onde a tradição da farinha de mandioca continua viva. Aguarde! O repovoamento de rios e tanques, com peixes naturais da Bacia do Paraíba, é a principal preocupação da estação de piscicultura de Paraibona. A estação, que é comandada pela CESP, pesquisa várias espécies de peixes da Bacia do Rio Paraíba. Dentre elas, a piabanha tem um dos trabalhos mais sérios por parte dos técnicos. Há 50 anos, a piabanha reinava absoluta no rio, mas a poluição, as represas e o dourado quase aniquilaram a espécie. A partir de 1988, os técnicos começaram o trabalho de reprodução artificial, chegando então a 400 reprodutores. Os reprodutores de piabanha são conservados em tanques grandes, para melhores maturação. Após essa maturação, nós vamos coletar eles, escolher os melhores para indução, aonde vai vir para o laboratório. Após o laboratório, será preparado as dosais de hormônio, e feita essa aplicação, para que esteja essa desolva em aquário. Após a sua desolva, os ovos são coletados, e levados para a incubadora, própria para essa incubação dos ovos. Durante 20 horas, já está tendo a eclosão das varvas. Após a eclosão, dois dias, ela está se alimentando. Nós então vamos introduzir a larva de curimbacá, durante cinco dias, até que ela atinja aí dois centímetros. Após isso aí, fazer uma seleção, e levar para tanto já adubado, preparado, para receber essas árvores, que vai permanecer em torno de 30 dias, para depois ser feiturado, e feito o repovoamento distributado no reservatório. A partir da multiplicação desses peixes, o repovoamento do rio vem sendo feito através de solturas de alevinos em diversos pontos dos rios e da represa. Já foram lançados cerca de 500 mil alevinos. A piapanha é uma espécie, que, na fase jovem, ela é carnígora, e depois, na fase adulta, ela muda seu hábito alimentar, passando para herbívoro e fugívoro, que se alimenta de frutos e flores, flores. Bom, é uma espécie que tem uma certa dificuldade na parte reprodutiva, principalmente no que se fala à agricultura. a partir do segundo e terceiro dia, ela entra, ela apresenta um elevado índice de canibalismo. Esse é o maior problema que nós temos. A importância da piabanha para o Paraíba é a mesma coisa que o dourado em relação à base do Paraná. Veja agora nosso roteiro do peixe. Pesca e Pag do Jura, uma nova opção de lazer em Taubaté. 11 variedades de peixes, pacus, tilápias, capas, prairão e outras. A melhor estrutura e atendimento da região. Pesca e Pag do Jura, estrada 7 voltas em Taubaté. Telefone 012-232-3227. Em Jacareni, sítio pesqueiro Sol da Mata, com restaurante, churrasqueiras, cavalos e quatro trancos com enorme variedade de peixes. Um local para toda a família. Sítio pesqueiro Sol da Mata, antiga Rosofia Dom Pedro, quilômetro 4, em Jacareí. Lolo jeans também é esporte pesca, equipamentos funcionais e botados, molinentes, carretilhas, linhas, varas e toda a tralha para pescador. Lolo jeans, praça no senhor Acôndes 99, em Vila Morangaba. Telefone 012-242-307. Aquela farinha de mandioca tradicional, pura e saborosa, ainda existe. Agora você vai conhecer um bairro onde ela é produzida de forma artesanal. O bairro da Vagem Grande, localizado na Serra do Mar e na atividade da serra, tem como atração principal suas cachoeiras de águas limpas e muito verde da Mata Atlântica. Seus habitantes, na maioria gente simples, ainda conservam muitos costumes antigos, como o artesanato, por exemplo. Mas é na produção de farinha de mandioca que as famílias mais se ocupam. O trabalho, praticamente artesanal, é feito nas próprias casas, ocupando toda a família. Na época de produção da mandioca, eles se reúnem e cascam a mandioca, que depois é ralada, secada e levada ao forno. E é na hora de ir ao forno que estão os segredos de fazer uma boa farinha de mandioca. Senhor Luiz, como é que faz uma boa farinha? Para fazer uma boa farinha, no início do fogo, bastante fogo no início e no fim da torrada, pouco fogo, para dar uma boa farinha. E daí a torradeira ajuda também no ponto, para ser ela bem torrada. Bem torrada, sem passar do ponto de amarelar, ela tem que dar uma farinha branquinha. Que tipo de mandioca que o senhor usa para fazer a farinha? Nós usamos a fassourinha, a fassourão e a mandioca de João Piro. Essa João Piro vem de onde? Essa é a mandioca antiga que nós temos. Acabou e nós estamos tentando recuperar de novo. A torragem da farinha é feita em fogão a lenha e em tachos de cobre fixados nos fogões. Seu Luiz, quantos quilos que dá uma boa fornada e quanto tempo que ela leva para ser torrada? Dá a forma de 15 quilos e leva de 30 a 40 minutos para ficar pronta. A venda do produto é garantida, conforme explica seu Luiz. Essa farinha que nós fabricamos manualmente aqui na roça, ela é vendida na faixa de 1,50 quilos. Essa que vem de Itaubaté, por exemplo, que é de fábrica e que não é manual, ela sai até a 30 centavos. 40 ou 1 quilo. E essa é mais procurada pelo seguinte, quando chega a vender uns 10 quilos dessa farinha que vem de fábrica a 40 centavos quilos, nós vendemos uns 100 dessa 1 de 1,50. E por que o pessoal prefere essa farinha? É, por causa do sabor. Essa farinha é mais procurada por causa do sabor da farinha. Essa que vem de fábrica, ela tira tudo a uma gombra da farinha, sabe? E nós não tiramos. Essa gombra fica na farinha, ela sempre um quilo dela tem que valer três quartos a outra. Mas esse é o sabor, um viradinho fica muito mais gostoso com esse tipo de farinha. Ah, não tem dúvida, sempre. É muito melhor. E por hoje é só. No próximo domingo estaremos de volta às nove horas em ponto, com outras novidades sobre a vida no campo. Até lá, se Deus quiser. Nessa estrada abençoar a beleza de ser natural Esse é o Vale Rural e não tem dúvida. Tchau. Tchau.